Namastê, Youtubers! Tudo bem? Aqui quem fala é o Drill e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Como Que É. Dessa vez eu estou trazendo para vocês um jogo chamado Animalica, mas antes de começarmos o jogo, antes de eu explicar o que ele é, sobre o que ele traz, eu gostaria de conversar com vocês duas coisas muito importantes que estarão acontecendo no canal e um recado que eu quero dar para vocês, começando primeiro pelo meu recado. Bom, primeiramente, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas aí aos novos inscritos no canal, sejam bem-vindos ao Drill Channel. Eu gravo aqui jogos de sandbox, primeiramente. O tema principal do canal são jogos sandbox, principalmente voltados para o survival, e também temos um quadro aqui chamado Como Que É, e eu trago jogos aleatórios, vários gêneros, principalmente sandbox também, survival, alguns com potencial para se tornarem séries. Foi o caso aí de Kenshi. E a segunda parte desse recado, galera, que eu queria passar para vocês é o seguinte. Nos últimos tempos, né, vocês viram que eu lancei alguns vídeos que tiveram uma certa queda na qualidade. Quando eu falo qualidade, eu falo a questão da thumbnail dos vídeos, né? Vocês podem ver aí que o último episódio de Spore e Champions of the Forest tiveram umas thumbnails meio esquisitas, né, se comparadas com as demais. E se compararem com o de Kenshi, tá diferente, né? Porque Kenshi tá sempre bem trabalhada, bem construída. O que acontece? Já vou dizendo de cara que esse canal aqui não é um canal padrão consumismo. O Drill Channel não é e jamais será um canal padrão consumismo no YouTube. O que acontece é que alguns inscritos que eu tenho pensam que esse canal tem que ser desse jeito, né? Tem que lançar vídeo todo dia, lançar vídeo com qualidade, com pouco tempo de vídeo. Assim, com tudo perfeito, tudo excelente. E jamais será, jamais será. Já tem quantos anos que eu tô gravando vídeos e quantos anos que sempre tem algum bug ou outro de áudio. Bug na renderização do vídeo, né, que acaba influenciando em borda preta. Às vezes tem momentos do vídeo que aparece uma tela escura, não tem nada e depois volta o vídeo, né? E são problemas que ocorrem ou durante a renderização mesmo, né? Durante a edição. Mas em parte também é culpa do YouTube. Em parte também é culpa do YouTube. Vocês sabem que lá atrás teve um problema enorme com tela preta, né? O YouTube já passou por vários problemas de tela preta. E áudio, principalmente áudio, né? Teve uma época aí que eu lancei uns 10 vídeos só com o áudio do jogo e a minha voz de fundo, né? Sendo que, né, não tava ouvindo nada. Acho que isso foi lá no começo do canal. E... cara, já vou falando. Esse canal aqui não é padrão consumismo, que eu vou trazer todo santo vídeo. Um vídeo com a qualidade perfeita, porque padrão YouTube não tá nos melhores. Desde quando começaram a gerar vários algoritmos e mudar eles constantemente, né? Tem que tá sempre vendo tudo, vendo direito. Cara, ter a paciência de gravar um vídeo é passar duas horas gravando. Depois tem que ter a paciência de editar. Tem que ter a paciência de checar, de ver tudo de novo. E ainda, né, fazer a thumbnail, postar tudo no YouTube e lançar. Cada vídeo que eu lanço, né, todo vídeo que qualquer YouTuber lança, tem todo um procedimento que eles fazem. Alguns tentam pular isso, tentam cortar pela metade, fazem vídeos gigantes. Depois só editam ou editam pra caramba, né? Eu sou um dos canais que editam pra caramba. E vocês viram que nos últimos tempos eu tenho editado pouco, terminei ou lançado poucos memes. E é porque, cara, eu já tô começando a pensar em não editar mais, né? E não editar mais porque tem esse povo aí, né, tá inscrito no meu canal e não sei o que estão fazendo nesse canal aqui. Porque estão achando que vai ter vídeo perfeito, que vai sair como qualquer outro vídeo de qualquer outro canal. E não é, não é. O conteúdo que eu trago nesse canal é original, tá? É original. Eu praticamente crio meus próprios modpacks, eu crio meu próprio conteúdo, né? Eu não saio gravando o que já é generalizado. Por exemplo, o Herbal Space Program tem o modo carreira. Eu nunca gravei modo carreira, né? Eu tô jogando o modo sandbox, mas tem uma história, uma história original, lógico. Isso é novo? Não, já teve gente que fez isso, né? Teve gente que já gravou o modo sandbox, fez história nele, né, com vários mods e ainda tá fazendo. A história é original. Assim como é do Sport, que tem o enredo, do Kenshi, que tem o enredo que tá sendo desenvolvido. Eu só não revelei ele. Tem o Champions of the Forest, né, com aquela, toda aquela brincadeira lá de colonizar o gelo e tudo, com o mod de magia e tudo mais. Então, cara, é, né, é trabalhoso trazer um conteúdo assim, com várias séries, ainda mais com uma história original, cada uma delas. O Herbal Space Program, eu tô tendo, né, eu já falei, se eu não me engano, no episódio passado, no vídeo passado, que eu tive que, né, eu falei que vai demorar o episódio 2 pra lançar, porque, realmente, eu tenho que construir o cenário, né? O Sport, eu tô tendo alguns conflitos de mod, né, como o último episódio aí de Sport, vocês vão ver que deu problema lá no Cell Parks. Então, tá tendo, tá dando um conflito de mod. No Herbal Space Program, pra fazer o cenário dessa segunda temporada, tá demorando, é muito trabalhoso, tem que construir nave, tem que lançar, tem que testar. É, primeiro tem que testar, né, primeiro tem que testar no Herbal Space Program a nave, pra ver se depois ela consegue pousar no planeta, que todo planeta é diferente, né, todo planeta tem sua própria pressão atmosférica, tem sua própria gravidade, tem seus próprios elementos. E, também, que o objetivo da série é fazer com que os Kerby's, né, se adaptem a todas essas diferenças. Isso dá pra muito trabalho. Se eu fizesse só, se fosse só um canal de Kerby Space Program, estaria aí vários vídeos de Kerby Space Program, mas eu mexo com várias séries, né, e eu lanço uma vez na semana. Tá sendo muito trabalhoso, né, essas pessoas tão pedindo demais, não tão tendo paciência, e todo mundo passa atrás com a edição, pessoal. Então, pra esse pessoal que acham que o Dryer Channel é um canal padrão consumismo, cara, se desinscreve agora desse canal, porque você tá perdendo seu tempo. Você nunca vai ver um vídeo padrão YouTube. Se você ver um vídeo com uma qualidade excelente aqui nesse canal, é porque eu tive a porra da paciência de fazer um vídeo com essa qualidade. E porque deu sorte, né, porque YouTube tá sempre mudando, tem que ter muita paciência. Eu já tenho a paciência de gravar o vídeo, fazer tudo isso que eu falei, e mandar pro YouTube, e ainda com uma thumbnail, com descrição e tudo mais. E tem que ter também a paciência de ficar ouvindo, nem no... Assim, esse pessoal nem coloca nos comentários isso. Cara, seu vídeo não é padrão qualidade, basicamente. Elas vêm reclamar diretamente comigo, né, nas minhas redes sociais. Ainda tem que ter a paciência com isso. Então, cara, se você não tem paciência, se desinscreve desse canal agora. Desinscreve desse canal agora, mesmo que você tá perdendo o seu tempo. Nunca vai ser, tá? Nunca vai ser padrão consumismo, vai ser padrão originalidade. Não vai ter qualidade 100%, tá? Nunca, jamais. Pode ser 99%, mas nunca será 100%. Mas a originalidade vai sempre se manter, tá? Essas séries vão continuar até o final, tá? Essas temporadas vão continuar até o final, não vão ser canceladas. Vão ser sempre padrão originalidade, que é o foco desse canal aqui. Não padrão consumismo. E esse canal jamais será mais um numa maré de mesmice. E isso também, né, questão de vocês todos terem paciência. Retrata o momento de, cara, o canal tá voltando pro Iato. Eu tô falando aqui a segunda parte desse... Nem mais o recado, é o que eu vou falar que vai acontecer no canal, né? Que vai ser o Iato, agora que... Pra minha rotina pessoal, agora em agosto, né? Tô saindo das férias. Então, cara, a partir da segunda semana de agosto o canal vai parar. Kenji tá continuando com toda a força, graças a Deus, né? Tá dando tudo certo. O pessoal tá comentando, tá colocando nos comentários o que elas querem, né? Mais mods, né? Mais dificuldade no Kenji. Vai ter isso. Eu provavelmente não vou conseguir manter esse mesmo ritmo ao longo desse segundo semestre. Eu falei, né, ano passado, semestre passado. Que ia tentar fazer com que isso fosse possível, mas... Então, tenham paciência, galera. Tenham paciência. A partir do segundo... Da segunda semana de agosto, quando o canal pausar. Em dezembro ele vai voltar, né? Lá pro dia 17 de dezembro o canal tá voltando. Enquanto eu não conseguir manter esse ritmo ao longo do semestre vai ser... Vou estar lançando vídeos nas férias de julho até agosto e de dezembro até final de janeiro. É o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer pelo canal pra que ele não seja cancelado. Porque tem aí o plano, né, de lançar o Spore lá em 2026, 2025, né? E a série ainda tá no seu primeiro arco, que é a procura da terra, né? Coisa e tal. Então, tem ainda muito chão. Tem muito chão ainda. Então, tenham paciência. Porque eu já tenho muita paciência, né, de tá fazendo tudo aqui. Então é isso aí, galera. Esse foi o recado. E mais o que já aconteceu ano passado e esse ano, né, de hiato. Mas é isso. É isso. Hiato de novo. E se você acha que esse canal é padrão consumismo, cai fora. Bom, o que é animálica? Bem, vamos ver aqui. Vamos ver o game. Eu vou colocar esse normal mode. Animálica. Bem, animálica é um jogo sandbox de sobrevivência situado em um futuro próximo em que a humanidade acabou sendo, praticamente, quase destruída pelos desastres naturais, né? Então, aquecimento global, guerras biológicas, um vírus que se espalhou, mutantes. A tentativa de reerguer o ecossistema da Terra que estava sendo destruído acabou falhando e você, como uma bióloga de uma instalação que foi abandonada e a única bióloga que sobrou nesse mundo, tem o objetivo de viajar ao redor do mundo para reunir todas as espécies que estão ameaçadas e salvá-las da extinção. Você pode fazer isso da forma como você quiser, você pode pegar os animais e fazer com que eles trabalhem para você, né? Construir sua própria sociedade, se você quiser. Você pode fazer um paraíso só de animais. É um jogo em que, assim, a humanidade está dividida em várias facções, várias partes. O mundo está acabando e você tem o objetivo de tentar impedir isso. Vamos embora. Julho de 2030, então. É... close. Eu vou fazer o tutorial, galera, porque faz realmente muito tempo que eu não jogo esse jogo e eu acho que o áudio está exorbitantemente alto. Beleza, hein? Isso aqui é novo, cara. Esse sistema aqui, parecido com o The Forest de pegar itens, é novo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi todas as minhas coisas. Meu personagem está pelado, só que ele está de roupa. Ok. Livro. Isso aí deve ser para reciclagem, né? Iogurte e papelada. Mano, não tem como pegar essa backpack, não? Cara, esse jogo mudou muito nos últimos tempos, velho. Ah, Scarlet é o nome da protagonista. Realmente gosto bastante desse jogo, cara. Eu acho que, assim, você tem um problema para resolver, mas você pode resolver ele de várias formas, que é basicamente salvar o mundo, né? Você tem o objetivo de salvar o mundo e esse jogo tem o final. O jogo termina com uma batalha insana, se eu não me engano. É a missão final do jogo, mas ele não tem o final em si. Você pode fazer essa missão e depois continuar da forma... Você pode ser um ditador, você pode fazer tudo de boa. Eu acho que eu serei ditador. Tá, esse duct tape é para craft, né? Então eu vou pegar água. É importante... Tá, não é para lá que eu vou, para lá é para sair. Por enquanto eu vou saquear tudo que tem desse lugar. Caramba, então eu posso explorar, né? Se tem coco ou coco. Tá, então eu posso explorar aqui. É, não tem nada aqui. Não tem mais nada. Eu não encontrei nenhuma arma. Daqui é para poder curar os animais, né? Não tem... Cara, sem isso daqui, não tem como você jogar. Não tem como. No Animálica, todo animal que você encontrar na natureza vai estar infectado com alguma doença. E você tem que estar usando essas poções aqui de cura e taming para poder estar salvando o animal e estar domesticando ele. O jogo tem uma pegada bem arque, assim. Então aqui basicamente está falando que eles já estavam indo para a base principal. Main Base é... Assim, na verdade é Mainland Base, né? É a base que fica no continente. Ah, finalmente! Carambas, carambas... Aí sim, que nem Lara Croft. Então aqui temos um tutorial falando basicamente que... A forma de você curar os animais é usando isso daqui, né? Esses dois cogumelos. E... Girl Hound e Hell Hound são mutações, né? De animais que podem ocorrer. Tipo... Raposo e demais, né? Então essas criaturas aqui, elas estão... São mutantes e elas estão basicamente destruindo o ecossistema que existe na Terra, né? Aí o seu objetivo é impedir que esse ambiente aí, né? O meio ambiente, o ecossistema atual terrestre, Ele seja contaminado por esses mutantes. Mas também dá pra você domar mutantes nesse jogo. Que é uma coisa mais endgame, né? Mais lá pro fim do jogo. Ah, sim. Então eu tenho que usar um tipo específico pra capturar animais. Animais vão estar doentes. Depois que você captura e cura os animais, Você pode liberar em uma área na natureza Ou continuar para cuidar no seu acampamento. Esperando que seus esforços vão salvar as espécies da extinção. E esses animais podem te ajudar na sua jornada. Então vou pegar aqui o arco e flecha. Vou dar uma de Lara Craft Tomb Raider E sair atirando nesses bichos. Então vou meter flechado na bunda de animal. Por enquanto acho que eu não preciso disso. Bem, vamos lá. Tá, então skip tutorial. Live the facility. Aparentemente tá tudo bem com esse jogo. Então vou deixar... Aparentemente o áudio tá de boa. Spawnei a... Ah... A nave caiu. A nave caiu. Cara, eu já ia reclamar que eu não tava vendo a nave, mas ela caiu. Para a Croft, vai ter que se virar. Já gostei do ambiente. Aparentemente pra lá fica a base. Só vou dar uma olhada. Criatura mutante. O que será que tem pra cá? O que será que tem pra lá fica? O que será que tem pra lá fica? Amém. Tem nada debaixo d'água. Biche. Cara, muita coisa em pouco espaço. Eita. Vamos ver. Tá, o que acontece? É... Tem um mutante lá na frente. Vou ver se consigo matar. Espera aí, isso aqui é o quê? Vamos ver se achando. Aê, morreu. Tá, é bom coletar esses pontos de DNA por mutante que eu falo. Porque tem um painel lá na base em que você vai estar realizando pesquisas e uma delas vai ser a cura para o vírus mutante. Lugar errado. Tá, isso aqui é ninho, pessoal. Isso aqui é onde basicamente os mutantes crescem, né? Onde dá para destruir isso, mas não estou conseguindo. Ai, estou perdendo o vírus mutante. Ai, estou perdendo o vírus mutante. E um tiro que não vai ser. Caramba, que carro, hein? Porra. Pegar cachorro doente. Isso aqui é terrível. É... Cara, esse caminho aqui é novo, velho. Antes a gente... Antes eu passava por dentro da floresta. Agora... Eu estou passando aqui no litoral. Tá, eu tranquilizo essa vaca. Tentar capturar uma vaca. Vamos salvar ela da extinção. É... Se ela parar de correr, né? Correr feito... Hum... Tá correndo feito cavalo, cara. Eu matei o cachorro. Espera, mas não era... Eu não estou usando flecha tranquilizante. Ai, velho. Não. A vaca caiu no mar. É... Extinção em massa, pessoal. Extinção em massa. Cara, se eu quiser já começar a sobreviver aqui, eu já posso. Literalmente. Esse jogo te dá a liberdade de começar uma base onde você quiser. Relaxa. Não vou bater no cavalo com o machado. Fazer bem que fudeia. Você é louco, cachoeira. Machadada no cavalo. Que paciência. Enfim, vou pegar aqui o Chrome, nosso cavalo. E aqui nós estamos. Máquina futurista. Tá. É... Eu não vou falar o que tinha aqui, galera. Mas é basicamente spoiler da história inteira do jogo. É basicamente um spoiler do que acontece no jogo, né? O que está acontecendo com o mundo. Ou será que a gente já está na nossa base principal? Porque... Isso aqui está parecendo uma base, mas eu não... Assim, não é a base a base. Tinha lá um... Local assim no mapa. Que era... Um laboratório em si. Porra! Nossa, velho! Filha de... Nossa, só vi um esqueleto me batendo, velho. Caçamba! Tinha lá. Cachorro... Cachorro... Acabei gastando munição sem querer. Eu não ia atasar o zumbi, mas quase se tazei o zumbi, para domesticá-lo. Comida! Descurecendo, o personagem está ficando com fome. Filho da mãe! Está cheio de radiação aqui, velho. Ah, dá para derrubar a árvore, cara. Cadê o machado? Cadê o machado? Ah, vamos ver. Vamos explorar, então. Travel to Nova Base, Land Base. Ah, tá. A gente está em Nova, tem a Land Base, que é para onde a gente quer ir. Que é para onde a gente tem que ir, para continuar a história, né? Pestilência. Ok, aqui estamos na Land Base. Sim, é aqui. É aqui. É aquela base que eu falei. Fica no continente. Nossa, mas está cheio de bicho, cara. Epa. É o Tomb Raider. Beleza. Vamos continuar aqui a nossa limpa e depois eu vou ver se encontro um bom local aqui para a gente poder começar a construção da nossa basezinha, para mostrar para vocês como que isso funciona com o cavalo aqui e alguns mutantes, eles vão em atacar com os animais para poder infectar. Tá, eu sei que por aqui eu estou saindo do santuário, então não é por aqui. Bala flamejante na cabeça. Estou metendo bala em cachorro. Vai ficar atrasado, bichão. Eu matei ele, cara. Não tem como trocar de arma, né? Mano, esse jogo tem uma variedade de armas. É bem impressionante, cara. Eu realmente gosto desse jogo, mas... Tem algumas horas que, pelo amor de Deus, hein. Aí, aqui vai ter várias... Vai ter várias gaiolas, hein. Você pode estar colocando os animais. Vixe, cara. Tá, aqui é uma saída de emergência. Cara, o que será que acontece se eu está azar? Vixe. Caramba, mano. Tem um Hulk atrás de mim aqui, velho. Epa. Caralho, mano. Caraco. Socorro, cara. Você é louco. Tem que ter o Anacroft aqui, velho. Isso aí, isso aí. Tirar toda essa porcariada aqui da nossa base, né? Pra lá eu sei que tem suprimentos. Uma cidadezinha pra lá. Logo mais estaria isso aqui, ó. Sogou. Ver o que tem aqui de bom. Opa. Pra pegar água, né? Cara, isso tá me fazendo neurar muito de 7 days to die, na moral. Opa. Cara, era aqui. Onde você começava. Isso, tipo... Que, foram algumas... Várias versões atrás em que você começava nesse lugar aqui. Então você spawnava aqui. Agora não mais. Aqui não é mais o local de spawn. Mas ainda pode ser a base principal. Aí, ó. Já dá pra vender algumas coisinhas, hein? A gente tem muita, muita arma. A gente tem muita arma mesmo, cara. Aí, ó. A gente já pode dirigir um exército, se a gente quiser. Um exército para conquistar o mundo que ainda resta para todos nós. Não, eu quero voltar lá pra dentro. Tá, pelo jeito eu preciso de algum kit pra poder entrar. Preciso de alguma coisa. É que aqui dentro tem um sistema, né? Tem equipamento pra você poder curar animais e tá... É... Domando eles. É uma explorada aqui, cara. Estufa, aqui eu posso estar plantando coisas, assim como tirando, né? E aí, pra cá, já é o mundo aberto. Eu vou dar uma olhada na casa lá em cima e a gente já vai partir para a nossa construção logo mais. Eu vou tentar desenvolver uma base aqui nessa parte aqui, né? Nessa região que tá abandonada. Ok, aqui estamos. Vamos dar uma olhada aqui ao redor, que eu sei que tem um mini-boss. Tá, era pra ter um zumbizão com uma serra elétrica aqui, mas também não devem ter tirado. Também não tem mais. Já era. Sofá. Pegar um sofá. Pra que eu vou querer um sofá? Nossa, o personagem tá na pobreza mesmo, hein? Tem a opção de pegar tudo. Pegar a cama. Pegar a cama, vai. Pegar a cama. O resto é o resto, cara. Deixa pra lá. Você é louco. Né? Pegar deve ser só pra redecoração. Utilidade mesmo não deve ter nada. Tá, vamos pra cá. Tchau. 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 E aí É vou ter que encontrar encontrar só o blade cara E aí tá faltando Mas madeira vai ser fácil Madeira É só pegar Lá fora a porta das árvores Teve o workshop Timber É vou ter que derrubar a árvore cara Derrubar a árvore Beleza E aí O bom desse jogo é que dá pra fazer muita coisa com ele cara Tem tecnologia aí que você pode pegar e você pode começar tudo de zero também Bem 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 Opa O menu bugou cara Ixi E aí E aí E aí E aí E aí Boa Capturado Nosso primeiro animal capturado Um cachorro E aí 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 Caramba, eu vou precisar de 100 timbers, cara Caralho Mano, eu vou demorar demais pra conseguir isso, velho Caralho 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 Sobe! Ai, droga, eu fiquei pra trás, mano! Não! Merda! Fecha isso! Os bichos não foram dar a volta. Caralho! Peraí, peraí, peraí! Churrasco de inocente! Caramba! Super aqueceu, hein? Eu acho que o meu cavalo tem que ter ido pro Beleleu, né? Vamos tentar curar esses animais que temos no nosso inventário. Animais esses que eu capturei na base do arco e flecha e estou levando no bolso para a outra base. Ah! Franeinho! Vamos lá. Droga. Ele não devia ter dado um tiro no cachorro. Ah, véi. Eu achava que isso aqui era só... Só blade, mano. Só blade é... Lâmina de serra. Ah, cara. Ah! Foi só reclamar, né? Vamos lá pra baixo fazer o que eu queria vir fazer aqui, que era curar alguns animais. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Então, eu acho que é Medical Bay. Medical Bay? Coção de cura. Medical Bay. Dox... Dox... Curar. É basicamente isso. Tem uma receita, aí você vai e cura, né? De acordo com os animais que você tem a curar esse animal. De rinoceronte branco. Esse daqui, muita gente já sabe que tá em extinção, né? Na vida real, existe só um macho e duas fêmeas, se eu não me engano, na vida real. Rinoceronte branco. Assim, é. Existem duas espécies de rinoceronte branco, né? Mas uma delas... Uma subespécie aí de rinoceronte branco tá quase extinta. Voltando pra casa. Beleza, eu falto aqui, então. Agora eu preciso de Log, então vamos nos desmatar um pouco. Vamos nos desmatar um pouco. Tá, já deu, mas sim, agora eu vou precisar de Wood. Wood não, é... Log. Vou precisar de Log, tá. Ah, funciona. Ah, funciona. Moreu. Tá, então como eu não tô encontrando madeira, eu vou cortar. A árvore aqui mesmo. Claro. Essa árvore aqui não dá em nada. Ah! 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 Opa! E aí Esse dia é a conquista. Bicho, eu não estou conseguindo descansar aqui. Fora. Ah, é porque é uma estrutura bem grande, então... Como é que eu faço isso, então? Deixa eu ver aqui. Workshop. E tá, então ele quer que eu faça a Timber. Crafting. Pronto. Travel to Sliceland. Ah tá, então aqui já começa o jogo em si, em que a gente vai partir em missão ao redor do mundo para conter essa epidemia que é a Blight. Essa... Essa... Praga aí que está se espalhando pelo mundo. E aí a partir daqui a gente já pode construir, né? Nossos materiais. As armas que eu tinha construído lá na base nova, né? Que a gente spawnou. Muitas outras coisas, ó. Muita coisa que a gente pode construir aqui no caso, pode construir. Né? Tudo bem. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Ele já ficou bem grandinho. E realmente se fosse fazer qualquer outra coisa ia ficar mais longo. Mas é só isso mesmo. Isso aqui é o básico do básico do jogo, né? Se fosse fazer qualquer outra coisa... Eu acho que eu gostaria de tirar minha sorte fora dessas bases aqui, né? Gostaria de tentar minha sorte fora dessa base aqui. E também fora do nova base, né? Só estaria retornando pra... Pra curar alguns animais, né? E aí eu faria minha base, né? Em qualquer outro lugar fora desses mapas aqui. Que aqui é muito, eu... É muito pra quem é iniciante. Pra quem tá indo no começo do jogo já tem uma... Certa experiência. Né? Por assim dizer. Outro... Uma... Pegada mais hardcore, né? Tem... Tem... Tem o... Deserto do Klahari. Tem o deserto do Sara. Tem... Floresta Amazônica aqui no jogo. Tem vários lugares onde você pode estar aí construindo a sua base. E... Concluindo os objetivos aqui do jogo da maneira como você quiser. Tudo bem? Então clique em gostei se gostaram do vídeo. Favoritem se gostaram bastante. Não deixe de se inscrever no canal. E se parar quem não é inscrito. Deixa no comentário qualquer coisa, dúvidas que estará respondendo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou! Tchau! Tchau!